Oi gente, tudo bem? Acabei de sair do banho, olhei pra essa bagunça aqui no quarto, pensei é agora que eu arrumo esse guarda-roupa. Então, aproveitando que somos íntimos, vou gravar assim de pijamão mesmo e vou testar hoje um formato diferente, eu vou deixar o vídeo rolando aí e depois eu vou narrar, então depois vocês me deixem nos comentários pra comentar se vocês gostaram ou não, tá bom? Vamos arrumar isso aqui rapidinho. Mas antes deixa eu mostrar a situação atual pra vocês, né? Essa bagunça aqui vocês já conhecem do último vídeo, né? E este é o guarda-roupa que eu quero arrumar hoje. É bem rápido arrumar, as roupas já estão meio que dobradas dentro da mala, então é só encaixar aqui e valeu. O braulho já arrumou o lado dele, então eu tenho que arrumar o meu. Bom, eu falei que o lado do braulho estava arrumado porque eu vi ele tirando todas as roupas da mala e colocando em cabide e tudo mais. Mas na verdade ele me enganou. Nesse cantinho aí é onde a gente costuma deixar as roupas dele de pendurar, tipo polo, camisa social, camisa de clube. Mas na verdade esse cantinho estava com as nossas roupas recém lavadas, porque pra quem não sabe eu deixo secando em cabide. Então na hora da preguiça a gente só pega do varal e colocou aí e assim ficou por um tempo. Então eu comecei separando tudo que era de dobrar, tudo que era de pendurar e já fui meio que colocando no lugar. Outra prova de que ele me enganou é que essa parte aí em cima costumam ficar as camisetas dobradas dele e tava tipo entulhado de roupas seca também, que a gente tinha tirado do varal e tava com preguiça de dobrar. E essa é uma prova de que quando as coisas não têm lugar definido, a causa acaba se estabelecendo, porque ele é uma pessoa muito mais organizada do que eu. E como a gente ainda tava com o armário meio bagunçado, né, ele só entulhou as coisas ali e aí a bagunça foi aumentando. Então agora eu consegui colocar as camisas dele no lugar certo e liberei a minha parte do guarda-roupa pra começar a pendurar as minhas roupas que ainda estavam na mala. Eu achei uma sacola com alguns biquínis e dobrei tudo direitinho pra caber na gaveta, mas achei que ficou meio entulhado, então eu decidi colocar numa caixinha, daí eu consegui ter mais espaço ali dentro, né, pra colocar a roupa íntima. Só que nessa hora minha bateria acabou. E daí que aquele dia a bateria da câmera acabou e eu decidi continuar arrumando o guarda-roupa porque senão eu não ia fazer. Mas aí eu lembrei que eu tô gravando o vlog, né, que eu já tinha esquecido e decidi mostrar pra vocês que eu agora estou limpando a casa. O robô já aspirou e agora eu tô só passando um paninho assim pra manter, né, e é isso, eu vou aproveitar. Que esse vídeo tá num formato diferente pra me gravar limpando assim enquanto narra, né, vamos ver se vocês gostam. Chegamos agora no novo dia e como eu falei pra vocês, eu já tinha acabado de aspirar a casa com o robô e também já tinha limpado uns dias atrás, né, feito uma limpeza bem boa. Então agora eu só passei um pano mesmo pra fazer uma manutenção. Geralmente eu coloco a roubete, meu roubozinho, pra fazer esse serviço, mas eu tava meio que precisando gastar um pouquinho de energia. Eu ainda não estabeleci uma rotina de limpeza aqui pra casa, então eu nem sempre sigo essa ordem de cômodos. Mas aí nesse dia eu decidi começar pelo quarto e vim vindo pra sala de jantar. Como eu falei, a casa tava limpa, então eu nem troquei a água do mop, eu só tava mais tirando pó mesmo e limpando o corona do chão, né. Sempre que eu uso o mop, eu passo uma vez bem molhado e depois eu venho com ele quase seco só pra tirar o excesso de água. Como a porta que tá sendo mais usada no momento é a da cozinha, eu decidi então deixar a cozinha por último e fui pra sala de TV. E limpar a casa com gato solto é um desafio. Antigamente eu ficava bem incomodada, porque o chão ficava cheio de marquinha de pata, mas chega uma hora que a gente desapega, né. E o bom desse piso é isso, que nem dá pra ver. Ali na área da cozinha eu costumo passar o mop bem mais molhado, porque suja bastante, né, com o uso do fogão, da pia. E tão vendo essas manchas no chão que parecem sujeira? Bem ali pertinho da bancada? Pois é, lembrança eterna do moço que fez o piso aqui pra gente. Manchou por baixo da resina, então já era só lixando mesmo pra tirar. E como a gente não vai fazer isso agora, a gente põe um pano depois num tapete pra esconder. Terminei de passar o pano na dispensa e vim seguindo pra porta. E vocês estão vendo vários spoilers da casa, né, espero que esteja matando a curiosidade. Voltei daí pra arrumar a sala, botar as almofadas ali no lugar, dobrar o cobertor e aproveitei daí pra brincar um pouco com os gatinhos. Eu tô sentindo que a gente ainda tá meio que no improviso, sabe, sem decoração, tudo meio que jogado. Mas tudo bem, né, porque aos pouquinhos acho que a casa vai ficando com a nossa cara. Sem pressa. Aí eu fui lavar a louça. Eterna louça. Gente, é impossível manter essa bancada sem nada. Sério, eu já desisti. Se vocês conseguirem, por favor, me contem o segredo. E não adianta me dizer que o segredo é secar e guardar a louça, porque isso definitivamente eu não vou fazer. Aí mais tarde eu voltei ali pro guarda-roupa, porque eu tinha lavado algumas roupinhas e precisava guardar. E pronto, hora de sentar no sofá e maratonar um pouquinho de Netflix. Um novo dia, mas o que não mudou foi a roupa. E não me julguem, porque eu duvido que em plena quarentena vocês não estão repetindo roupa diariamente. Eu tinha lavado um pouquinho mais cedo alguns paninhos de prato, então eu vim dobrar tudo pra caber nessa caixinha onde eu tô guardando todos. E aí mais tarde eu ataquei a pia da suíte. Eu acho que eu não mostrei pra vocês como que tava o caos, né? O que não tava em caixa ainda estava literalmente espalhado pela bancada. Tudo sem lugar definido, coisas jogadas que não deviam estar ali, uma bagunça. Então eu peguei esse armarinho que a gente já tinha na outra casa e guardei o que a gente já geralmente guardava mesmo, que são os sabonetes, alguns cremes, absorvente, essas coisas que a gente não usa diariamente. Separei umas duas caixinhas organizadoras pra guardar algumas necessaires e alguns itens de viagem que a gente quase nunca usa. Então vai ficar ali guardadinho, escondidinho e sem fazer bagunça. E esse é o caos da bancada. Eu fiquei meio barata tonta assim, sabe? Sem saber por onde começar. Então eu fui improvisando e na verdade eu nem tenho muito o que dizer dessa parte. Eu só fui pegando coisas que se combinavam e juntando tudo. Coloquei os nossos perfumes, alguns óleos corporais e desodorante nesse cestinho de madeira que já costumava guardar esses itens mesmo. Deixei por ali perto, ali na frente do espelho, branca, né? Que é onde a gente geralmente usa esses itens. Aí eu peguei uma caixinha menor pra guardar o meu desodorante, um meu creme de rosto e algumas coisinhas que eu uso todo dia. Um outro potinho pra colocar escova e pasta de dente. Essa caixinha organizadora aí branca guarda todas as minhas maquiagens que quase nunca são usadas. Então eu joguei ali pro cantinho pra liberar um pouco mais de espaço ali, onde a gente geralmente usa, né? Todo dia. E pronto, foi isso. Acho que deu uma melhorada boa, né? Comentem aí embaixo se vocês gostaram. Hoje já é um novo dia e eu tô passando só pra me despedir de vocês. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse formato novo de vídeo, tá? Se vocês gostaram, de repente eu posso fazer mais. E é isso, até o próximo vídeo. Ah, deixa aqui embaixo também perguntas sobre o meu robô aspirador, o que vocês querem saber. No próximo vídeo eu conto mais, tá? Até mais!